Quando você tava hackeando, provavelmente você já se deparou com essa mensagem 403 forbidden, ou desautorizado, ou não autorizado E toda vez que eu tô tentando hackear algum site, eu caio em uma página assim Literalmente o site, ele não deixa eu entrar na página, e ele me mostra essa mensagem Mas sabia que tem uma forma da gente burlar essa mensagem E conseguir acessar a página que a gente queria entrar? E essas são algumas técnicas que a gente pode utilizar no bug bounty Que são chamadas de bug bounty tips E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode utilizar essa técnica De entrar em páginas desautorizadas E também várias outras dicas Eu vou te dar uma dica de como encontrar dicas pra bug bounty Que inclusive eu demorei bastante tempo pra encontrar os melhores lugares pra pegar dicas Fala pessoal, sejam bem-vindos ao The Bug Hunter Um canal em que eu ensino jovens a ganharem hackeando empresas em programas de bug bounty Nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas dicas de bug bounty E bora começar com a primeira dica aqui Que é a dica de como a gente pode burlar páginas de 403 Páginas de forbidden Que são páginas que normalmente aparecem quando a gente tenta acessar alguma página de administrador Ou alguma página meio que restrita no site Primeiramente, bora entender por que que esse erro aqui acontece Por que que os sites, eles retornam esse forbidden E o que que acontece por trás dos panos E esses erros, eles normalmente acontecem por dois motivos E eu vou separar eles, eles são bem parecidos Mas eles tem uma pequena diferença O primeiro erro aqui, ele acontece de forma automática Então é que, é quando o site automaticamente retorna esse erro de 403 De forma automática e também a forma manual Que seria o contrário E qual que é essa forma automática e a forma manual? Explicando de forma bem simples o erro de 403 É quando você tá com o seu computador aqui Tentando acessar alguma página de algum site Você vai lá acessar ele E o site não deixa você entrar Ele não te autoriza E dá um erro 403 E esse erro, ele pode ser causado de forma automática e de forma manual Então automaticamente por algum sistema E manualmente pelos próprios programadores do site E abordando primeiramente a forma automática Esse erro normalmente acontece pelos chamados WAFs Que são os firewalls dos sites Então normalmente os sites, eles tem meio que um firewall Que não permitem a gente acessar alguns arquivos específicos E meio que protegem o site de fábrica E isso é muito importante Porque por exemplo, se uma empresa for ter que criar um site Ela já define um WAF padrão aqui Pra não ter que ter muito investimento em segurança E ficar fazendo testes toda hora Tem menos chance dela ser hackeada e perder milhões de dólares Então por isso que os WAFs existem Porque eles bloqueiam arquivos de fábrica De padrão assim nos sites quando a gente cria eles E também eles bloqueiam boa parte de ataques Que a gente tenta fazer nos sites Então normalmente quando a gente recebe esse 403 aqui de erro Pode ser ou porque a gente tentou acessar algum arquivo que não deveria Ou porque a gente tentou explorar uma falha que não deveria E aí o site retornou pra gente um 403 Então essa é a forma padrão por WAF E a forma manual ela é bem parecida Só que ela é definida automaticamente pelos programadores Então vamos supor que eu tenho um arquivo dentro do site O fotos privadas dentro do site Então tem uma pasta chamada fotos privadas E você não quer que as pessoas consigam acessar esse arquivo Essa pasta O programador ele vai lá manualmente e bloqueia esse acesso Pelo código do site Então ele meio que coloca um if Se esse usuário tentar acessar essa pasta Não permite Retorna pra ele um 403 Existem essas duas formas que eu consigo listar Que os sites eles não permitem a gente acessar E consequentemente nos retornam essa mensagem aqui de forbidden E até um exemplo assim na prática mostrando pra vocês Se a gente entrar na Americanas Ou qualquer outro site Eu peguei aqui a Americanas de exemplo Mas boa parte dos sites que existem aqui Mercado Livre Qualquer site institucional de empresa Possivelmente eles vão estar com o WAF ligado Eles vão estar com os firewalls ligados Então vão estar protegendo o site de algumas falhas de segurança Que a gente possa tentar explorar Então se a gente vir aqui na Americanas por exemplo E tentar injetar algum código aqui Vou por exemplo tentar injetar um XSS O mais simples até Nem precisa ser um muito avançado Pra eles já bloquearem Mas se a gente tentar colocar um XSS aqui E colocar Ele vai nos retornar um access denied Porque obviamente tem que estar tentando colocar um XSS aqui E explorar uma falha no site E não é pra isso acontecer Então muitas vezes ele vai nos bloquear Até por exemplo se eu tentar explorar Essa que é a Injection Será que ele vai... Ah não, nesse caso ele deixou a gente entrar Mas muitas falhas aí eles são bloqueadas automaticamente pelo site Quando a gente tenta pesquisar Então quando a gente abre o site e tenta pesquisar Alguma falha de segurança ele vai bloquear E também no mesmo caso quando a gente tenta acessar arquivos privados Então se a gente tentar acessar algum arquivo aqui da Americanas Por exemplo Americanas barra admin Eu não sei se vai ter Bora tentar entrar Mas nesse caso tentar acessar algum diretório que exista Mas ela não permite a gente acessar A gente também vai ser bloqueado No caso Americanas barra admin não existe Mas pode ter algum outro caso Bora tentar acessar o diretório de imagens por exemplo Tem várias probabilidades de a gente entrar aqui Bora tentar encontrar alguma imagem aqui dentro da Americanas Então nesse caso saca só Eu tentei abrir aqui a imagem Esse banner aqui da Americanas E ele me retornou aqui Esse servidor aqui de teste deles Ele me retornou 403 forbidden O que quer dizer que a gente não pode entrar Ele não nos autorizou Mas existem algumas formas que a gente pode bypassar E acessar esses arquivos Não nesse caso da Americanas Mas no caso de alguns sites que a gente for testar bug bounty Que a gente for tentar encontrar falhas Então eu até peço pra vocês não testarem aqui na Americanas Que eu não tenho certeza se elas tem programas de bug bounty Mas você pode testar em outras empresas aqui Eu só tô abrindo o site da Americanas aqui Pra mostrar uma tela desautorizada Eu não tô realizando nenhum ataque aqui Só tô mostrando aqui Que as vezes os sites assim que a gente acessa todo dia Eles vão nos dar mensagem de desautorizado E no caso do bug bounty A gente pode utilizar essas dicas aqui Pra gente tentar passar isso É claro que não vai funcionar 100% das vezes Mas em muitos sites pode funcionar essas dicas E essa técnica ela apareceu originalmente aqui no Twitter E foi compartilhada por vários pesquisadores E ela consiste na gente tentar meio que bugar o URL Para tentar acessar as páginas que tem 403 Então aqui até tem um exemplo nessas imagens aqui Que foram postadas Que a gente tem uma mesma URL A URL do site.com Então se a gente ver aqui nessa imagem A gente tem o mesmo site Site.com API V1 Users Só que Aqui a gente tem vários exemplos tentando bugar a URL Com um ponto antes Com dois pontos antes Com uma barra Dois pontos Uma barra E tem vários exemplos aqui Que a gente pode utilizar pra tentar bypassar Que o pessoal fala Esse 403 Então aqui por exemplo Nesse exemplo aqui Quando a gente coloca um ponto A gente ganha um Um access denied Mas caso a gente tente colocar ponto JSON no final A gente consegue fazer um bypass Caso a gente tente colocar uma interrogação no final A gente consegue fazer um bypass Tente colocar aqui nesse exemplo Dois pontos E um ponto e vírgula A gente consegue acessar Então é muito de teste Não tem um resultado exato aqui E depende de cada sistema Alguns sistemas eles conseguem bugar Só colocando duas interrogações no final do site E já alguns outros não Então existem várias técnicas Que são até bem aleatórias aí Da gente tentar bypassar esse 403 E até foi feito um artigo Com algumas técnicas mais avançadas aqui Pra gente tentar utilizar Que consiste em adicionar Cabeçalhos HTTP na requisição Pra tentar passar esse 403 Adicionar como Como tinha aqui no Twitter Algumas coisas na URL Aqui adicionando E várias outras técnicas Aqui pra tentar achar A página de administrador E passar por ela Mas como nessas técnicas A gente tem muitas pequenas técnicas Adicionando porcentagem Adicionando ponto de interrogação Exclamação Ponto, ponto, barra Tem vários testes Que a gente pode fazer Os pesquisadores Claro que eles Criaram ferramentas Pra fazer isso automaticamente Utilizando essas diversas técnicas aí Diversas listas De tipos De formas De tentar acessar Páginas com 403 Eles criaram algumas ferramentas E eu vou mostrar aqui no vídeo Algumas ferramentas Que você pode utilizar Pra tentar acessar páginas Que tem forbidden Então aqui na minha tela Tem as principais ferramentas aí Que são usadas Começando por essa aqui O bypass 403 Que foi criado por um pesquisador aí Pra testar automaticamente Todas essas Essas meio que Dicas aí Pra tentar Quebrar os sites E tentar acessar eles Então também a instalação dela É bem simples É só dar git clone E executar aqui Ela é feita em shell script E também uma outra ferramenta Que é utilizada Que ela é um pouquinho mais avançada também E o pessoal utiliza mais Que é o Byp4xx Eu não sei ler esse nome O pessoal normalmente coloca Os nomes dois Nas ferramentas Mas é essa aqui Que a gente consegue instalar Em Python E também Ela faz testes automatizados Pra ver Se a gente consegue acessar Páginas desautorizadas De sites Inclusive Bora tentar baixar ela Aqui no nosso computador Pra gente tentar Instalar aqui E rodar Pra testar em algum site Então A gente vai colocar git clone Aqui pra baixar essa ferramenta Acabou de ser baixada A gente vai acessar aqui dentro A pasta dela É Autorizar também Os arquivos aqui A gente pode Só copiar os comandos aqui Que estão Aqui dentro do repositório E executar ela E essa aqui é a ferramenta E nessa ferramenta aqui A gente tem A gente pode passar Alguns parâmetros Então aqui nela A gente pode passar Alguns parâmetros E também O site Que é o alvo Então pra gente executar ela A gente pode colocar Python 3 O nome da ferramenta E o site Que a gente quer Colocar como alvo Então bora tentar abrir aqui Algum site do Hackay One Pra gente fazer esse teste Aqui acabou de ser lançada A Shane Uma loja de roupas aí Muito famosa aí Ela tá em programas De bug bounty Bora tentar pegar ela Pra gente tentar Executar essa ferramenta aqui Então bora lá Abrindo aqui o site da Shane A gente pode abrir aqui Essa imagem E bora tentar voltar aqui Os diretórios Pra gente tentar Ir pra algum lugar Desautorizado Agora bora usar de exemplo Aqui a própria Shane Pra gente tentar Executar essa ferramenta Possivelmente A gente não vai conseguir Achar o Bypassar esse 403 Mas bora tentar Porque vai que a gente consegue Aqui Então bora ver A gente tem 403 403 501 Esse aqui retornou Então aqui a gente pode ver Que a ferramenta Ela tá literalmente Fazendo testes De vários tipos Aqui executando Aqui headers Bug bounty tips E vários outros tipos Pra tentar bypassar Esse 403 E nesses testes A gente consegue ver Que no site da Shane Por exemplo A gente não tem Nenhuma forma Que ela nos retornou A página com sucesso Mas ela pode ser Uma bela de uma dica aí Pra gente tentar No bug bounty Achar páginas Que vão Permitir a gente Acessar Esse 403 E uma coisa interessante É que essa ferramenta Ele pega lá Do hashtag Bug bounty tips E o que que é Bug bounty tips O bug bounty tips Inclusive O assunto do vídeo Que eu queria falar aqui Que são A página de dicas De bug bounty Essa é uma hashtag Que é muito utilizada Por pesquisadores Pra compartilharem Dicas de bug bounty E agora eu vou te mostrar Como que a gente pode achar Várias dicas Além dessa aqui Do 403 Pra na hora da nossa caça A gente Se a gente cair em uma página Que tem 403 Ou 404 Ou algum caso Que a gente precise Utilizar Alguma técnica de bug bounty A gente conseguir achar ela E pra gente acessar aqui Nossas bug bounty tips Bora voltar aqui Nessa postagem Do Twitter Que ela tá utilizando Essa hashtag aqui Então clicando aqui Na hashtag Pra gente abrir Ou pesquisando No próprio Twitter Hashtag Bug bounty tips A gente vai ter Diversas técnicas De bug bounty Dicas do pessoal Compartilhando aqui Postagens De como que a gente pode Melhorar nosso processo De bug bounty Então nesse exemplo aqui O pessoal tá escrevendo Algumas coisas aqui Pra gente encontrar De forma fácil Falhas simples E tem várias outras dicas aqui De falhas de segurança Por exemplo Esse aqui de HTTP Request Smuggling E é um dos principais locais Que tem as dicas mais avançadas Porque a gente pode pesquisar Em vídeos do YouTube Em vários outros locais Mas aqui a gente tem As dicas mais avançadas Aqui de bug bounty Que o pessoal literalmente Dá dicas durante o processo deles E eles compartilham Aqui no Twitter Então tem dicas bem avançadas Aqui pra falhas Específicas Pra tipos de falhas Que o pessoal compartilha Até esse cara aqui Compartilhou O bounty que ele recebeu De 2.500 dólares Que deu no total 7.500 E várias outras coisas aqui É como se fosse uma comunidade De bug bounty no Twitter E eu aconselho Você acessar aí o Twitter Acessar o bug bounty tips Se você não tiver uma conta no Twitter Já queria uma conta Acessa aí E segue essa hashtag Que é uma das hashtags Mais importantes aí De bug bounty Espero que vocês tenham curtido Essas dicas De como que você pode acessar Páginas 403 Já baixem essas ferramentas aí Pra testar no seu processo De bug bounty E também Entrem aí no Twitter Nessa comunidade aí De bug bounty Que é uma das maiores comunidades De bug bounty De dicas Que o pessoal compartilha Lembra de entrar também Na comunidade do The Bug Hunter Lá no Discord Que o pessoal também compartilha Bastante dicas O link do Discord Tá aí na descrição Já segue o canal Se você curte essas dicas aí Curte bug bounty E eu te vejo E eu te vejo em um próximo vídeo Falou E eu te vejo em um próximo vídeo E eu te vejo em novo Ou ½